Três minutos. Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nos últimos dias temos observado um debate preocupante sobre as políticas sociais do novo governo, em grande parte estimulada pelo discurso da necessidade de reduzir os gastos em razão da queda sucessiva na arrecadação de impostos como resultado direto da prolongada recessão que vivemos. A par das dificuldades do desequilíbrio fiscal nas contas governamentais, programas sociais vencendo alvo de denúncias de irregularidades que levam a arriscar da associação dos malfeitos apontados com a natureza dos programas. A argumentação que defende um rápido equacionamento das dificuldades fiscais decorrentes da baixa atividade econômica converge para tal rigidez dos gastos, muitos deles assentados na Constituição Federal, a exemplo das vinculações dos recursos destinados à saúde e à educação. Essa confusão entre gastos sociais e gastos públicos, nem sempre maldosa, lança dúvidas sobre os benefícios, a eficácia e a efetividade das políticas públicas e não raro promove condenações apressadas de programas sociais, como se eles estivessem na raiz das causas da desaceleração econômica. Em pouco menos de 30 dias, a descoberta de irregularidades expuseram fragilidades em programas destacados do governo. No início de abril, a Polícia Federal desarticulou um esquema de fraude no Minha Casa Minha Vida. O Ministério Público, também em abril, identificou irregularidades no Bolsa Família. O Tribunal de Contas da União divulgou relatório revelando também irregularidades no programa de reforma agrária. As denúncias, todas elas, são graves e devem gerar as consequências devidas na identificação de responsabilidades e aplicação das penalidades previstas em lei. Em nenhuma hipótese, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, o trabalho empreendido por essas instituições deve municiar qualquer tentativa de desmonte dos programas sociais. Ao contrário, uma vez identificadas as irregularidades e as práticas, precisam ser analisadas de modo que as imprecisões e brechas sejam eliminadas e substituídas por regras e exigências mais eficientes. Os programas sociais já estão integrados à nossa trajetória recente de promoção e de proteção dos cidadãos em situação de dependência e vulnerabilidade. Obviamente, não podemos deixar de mencionar os avanços que tivemos com esses programas. Queda da mortalidade infantil, na área da educação, na área da inclusão social, mais de 35 milhões de brasileiros que saíram da pobreza. Sobre eles recai agora o fantasma do desemprego e o risco de retornarem degraus na escalada social que conquistaram. São situações penosas que precisam de sensibilidade e dedicada à atenção do novo governo. Para concluir, Sr. Presidente, são situações penosas que precisam de sensibilidade e decidida atenção do novo governo, uma vez que a solução, por todos esperada, passa necessariamente pela recuperação do crescimento econômico do país e não pela tortuosa e insensível tentativa de lançar desconfiança sobre os programas sociais. Muito obrigado. 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 Obrigado.